Muito bem agora senhoras e senhores, você vai ver o melhor jogo dos tontinhos, tem uma estreia. Esse quadro tá ficando o mais freaky da televisão mundial, nada se compara a Silvio e as Gagas. Assiste aí. Aê, já estou, já estou, campada de doses. Aê, aê, está lá mais um quadro, Silvio e as Gagas. Olha, só olhando daqui parece o Walking Dead. Olha o povo feio, deixa eu falar, quem gosta de música, quem souber e completa a música, corre pro microfone que vai ganhar 50 reais. Solange vai lá perto do microfone, você é minha assistente, tá certo? Você já tem quanto, Solange? Sem, 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 sem. Tem mais de mil, então quanto você tem? Sem, 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 sem. Vinte, cem reais. Cem reais mais cento e cinquenta, primeira música. Tô chegando em pó, que que isso em pó? Eu sei. Vai, Fofão, vai. Tô chegando agora nesse programinha legal, eu vou ficar aqui, vou ganhar 50 pau. Rodela, você, olha que você não acertou Rodela, qual é a outra frase? Que que isso é? Coisa louca Coisa louca Delinha, delinha, delinha Próxima aqui A lua por testemunha Ganhou, sim, bem Que você veio uniformizada de palhaço É porque, 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 porque Seu pai mandou o dinheiro que eu paguei, fazer um lixinho Ele é o chefe Próxima música Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero a tu Olha, você tem certeza que é o tu? Você já deu o tu? Já Ah, você já tá certo Eu quero a tu Ganhou, ganhou 50 reais da 50! Agora vai começar? De verdade? Cadê os outros 50? Idiota! Não tô, não tô... Acertou? Não venha não! Não venha não, porque eu vou jogar com o seu lado. Vai começar mais de lado agora? Eu saio agora! Olha só, Solange! Eu não aceito isso! Solange! Não se sabe porcaria não! Solange! Vai pra cá, bom? Sol... É falta de que, Vitório? Fica! Fica! Senta aí, Solange, que agora eu vou apresentar o Jogo dos Tontinhos, tá certo? Olha só, o povo feio, vovó! E Silvia! Alô, criançada! Charles Henrique! Minha ídolo gostosa, Marina Silva! Marina Silva! Você sabe que eu gosto de você! Falso! Menina Roto! Olha! Você pode só levantar pra eu ver um pouco, ô Menina Roto? É a Solange! Solange! Você sabe, Solange, que tem uma regra aqui no Pânico, lá nos camarins? Que quando a convidada for bonita e gostosa, coloca-se roupa curta! E quando ela for feia, parecer um bicho, enche de roupa, põe coisa no cabelo, põe planta no cabelo! Carlinhos, você é muito safado, muito mentiroso e muito enganador! Você não tem moral, você não tem graça! É assim que a mulher, a mulher, a mulher, só chique de doer, ok? Solange, você sabe que eu recebi no meu e-mail essa semana uma música de um gago que é apaixonado por você? Presta atenção nessa letra que é linda! Um dia um gago me falou, que a mulher que ele tanto amou, foi, 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 foi embora! Aí, olha só que música bonita! E entre frases escoltadas, ele dizia assim pra sua amada! Presta atenção! E uma canção que dizia assim, olha lá! Você que não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não gostou de mim! Agora! Só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou! Vou processar, vou processar, não! Vou demorar as portas, portas, não, 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 não! Eu que te fico, que te fico, que te fico! Eu que te fico, que te fico e te fico, que te fico? Muito tempo, não, não! Que tornara uma boa, uma boa! Como me miarbonzela, transforma! Eeeeeyyyyyyy? Não, primeiro, primeiro, não é assim! Primeiro! Tem um vídeo atualização pra gravar! Se eu concordar, cu, 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 cu! O either, isso não! Parabéns, eu adorei a música! Eu vivo lá, vivendo cococada, nas praias, eu vivi fazendo as coisas pra poder ganhar por semana. Fazendo as coisas, eu sei quais coisas, eu sei. Tem até fotinho no site. Oi, tira. Se não, vai ser você, vai ser Dom de Moraes. Tempo de outro, se nasce não. Nasce não, nasce não. Tá certo, Solange, vai pro seu lugar. Vamos para a nossa última convidada da noite. Ela que é famosíssima no Nordeste, eu não a conhecia. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? É, olha só, bicha muta. Ô, Exu, Exu. Qual que é o seu nome, por favor? Tá, beleza, beleza. Tá tudo certo, eu não consegui entender. Ô, bicha, que cidade você é? Aí, ferrou, que ela não sabe ler, não sabe escrever, falar e não ouve. Ah, é, 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 é. Ai, é, 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 é. Do meu dedo no seu c***. Tá certo? Depois vai no meu camarim, que você vai aprender a falar pelo menos a letra A. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Vai sentar. Vamos começar pela vovó. Você, vovó, tá pronta? Quando a vovó mafralda, toma banho. Ela gosta de lavar a... Por favor, Charles. Lavar a bunda porque tá sujo de cocô. Ô, Cremilda, você já respondeu, Cremilda? Já. Um peito. Mostra o peito da vovó. Mostra o peito da minha vovó. Menina roto. Na sua época, Silvia Santos, na sua... Quais eram os nomes que se davam à beixola? Falava que ia lavar... Como é que é? Chebeu. Achibiu. Bixamuda. Ei, ei. Já tem a sua resposta. E qual é a sua resposta, vovó? A minha resposta está aqui, é a sacola. Tá certo. Então ninguém acertou. Vamos para o próximo. A menina roto. Se ela fosse atriz... Ela faria filmes de... Ela faria filme de quê? Se ela fosse atriz, vovó? A de Porto. Faria Peppa Pig? Porque ela rota, vovó? Não, porque ela caga. Ah, tá certo. Darles. Filme pornô com pimenta no... Olha só que isso aqui está se tornando... Cremilda. Concentra que você conserve. Cadela, vai. Solange, tira a mão dessa bochecha de budó que está gravando. O que a sua irmã está falando, pelo amor de Deus? Ela disse, ela disse, ela disse, ela disse, ela disse, ela disse, ela disse que ela faz um filme de... Pordô. Ah, filme pornô, Cremilda. É... Tá, já entendi. Aproveite e dá a sua resposta, Solange. Ela, 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 ela faz um filme de... Por que você inverte todas as palavras? O que está escrito aí? Lê pra mim. Está errado aqui, gente. Ela fazia... Aí depois que eu te chamo de burra, o que é que eu ouço? Você agora me chamou da... O vocalista do Aviões do Forró, deixa eu te falar com ela. O assessor dela que traduz aqui. Você fala pra ela esperar um pouco mais pra virar a placa. Você, você ouve? Você ouve? Iberg, ouve. Tá, o que é o Iberg? O que é o Iberg? Não dá pra trocar ideia. Cremilda, entrevista ela, por favor. Ó, 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 ó. É, 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 é. É, 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 é. Ó, 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 ó. Você, Menina Roto, se fosse uma atriz, faria filme de quê? Se for matter. Que nojo! Olha só, ninguém acertou, então vamos à próxima! A mulher do pânico que o Charles Henrique mais gosta é a... Já escreveu? Muda! A Berk? A Berk? Aline! Olha só, já é Aline Mineiro. E temos a Aline Riscato, que é bailarina, que trabalhava no Faustão. Ela vai mostrar quem é. Qual Aline mostra? A Macaca! A Macaca Juca! Cremilda! Oi! Sua vez? É minha vez agora? Não, não, se eu falei Cremilda, tem outra Cremilda aqui, ô filha de uma cadela? Ei, gente, minha mãe não, viu, por favor. Cala sua boca! Você, você quer que eu vá aí? Venha, se você for homem, que ele vai estar no meu cara. Se você é gentil, a descueta que você veste, as caras que você veste, você pisa aqui. Eu só não vou porque tá atrasado, mas a hora que acabar o programa, eu passarei no camarim e enfiarei todo esse dedo no olho do seu ****. Você vai ver. Qual a sua resposta, Cremilda? Aline lascada. Aline lascado. Aline lascada. Aline na escada. Um. Tá certo. Tá certo. Menina roto. Da Solange. Olha só, você gosta da Solange, Charles? Agora eu te confio. A bicha muda já respondeu? Já, já! Já respondeu! De novo, não! Quem você gosta mais do Panicom? Minha querida amiga, Mendi Gata, Fernanda Lacerda. Já comeu! Já comeu! Já comeu! Já comeu! Já comeu! Respeita ae! Já comeu! É minha amiga! Vai apanhado latino, eeeeeee! Vai tomar um ****! Mini, mini gato? Vê pra você, minha querida! Mini gato! Um beijo, Mini Gato! Ei! Vamos à próxima. A cremilda de biquíni parece um... Parece uma cinderela. Olha, uma cinderela! Olha só! Temos a muda ali e a cega aqui, ó. Menina roto, quando a cremilda está de biquíni, ela parece um... Um demônio. A Charles Henrique... Parece até essas montanhas de Lisboa. Montanha do Lisboa, lá de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, lá de Portugal. Desculpe, pessoal de Nova Iguaçu, desculpe no Lisboa. Se por algum acaso, bem distante a caso, desse uma pequena vontade de lhe mandar tomar no seu... Olha! Olha! Então, não entendi, mas valeu a sua resposta, Charles. Tá certo? Desculpa, eu tenho a cinderela. Cremilda, 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 parece, parece... Decir... Co, 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 co... Conçalves! Descir... Descir... Com... ... Gonçalves! Sim! Gonçalves! Eu vou te mostrar onde tá o Gonçalves. Vixe! Vovó! E ela parece o quê? Uma uva passa. Xingaram a uva passa. É ruim, hein? Todo mundo já respondeu, agora só falta... Não, não, não! Não! Não falta nada, velho. Bixa bunda, qual é a sua resposta? Ô, Aviões do Vovó, você que ensina ela a escrever, ele é mais burro que ela, Porque ele soletra. Quantas vezes você deu o fiofá ontem? Cremilda, qual é a sua resposta? Uma pambabaia. Olha o desenho, vovó, olha o desenho. Ó, viões do forró, avisa que agora é pra ela, pra bicha muda. A primeira coisa que a bicha muda olha em um homem é... Eu quero saber de você, Rodela. O Bilal dele. Você acha que é o Bilal? Eu acho que sim. Por falar em Bilal, eu tô morrendo de medo porque eu tenho cócega. Sabe por quê? Por quê? Porque a sua borboleta tá quase pousando no tronco do seu olho. Ganadinho. Charles Henrique. Terminando aqui. Ainda. Ele faz um p*** de um desenho. Aviões do forró. Mano, você tá bem louco, velho. Primeira coisa que ela olha no homem é o quê? Aviões do forró, Charles? Vocalista. Parte do homem é vocalista. Vamos dar, pronto. Vai. Ah, olha só. O eco é parte do homem agora, hein? Ô, Cremilda. Tá recebendo muita madeirada na tabaca? Ah, 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 ah. Já, 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 já virou? Me, me, me. Meu Deus do céu. Apeira já. Tá certo, Cremilda. E qual é a sua resposta, minha amor? Ele gosta de chupar o pirurito. com dois ovos. Olha que eu busquei ela! Você nunca desenhou tão bem, Cremilda, mas pra desenhar isso aqui você gosta. É uma delícia, tio! Até engasgou, né, Cremilda? Claro! Menina Hot Dog! Solange, você já respondeu? A primeira coisa que a bici-cabici-cabici gosta é de chuchu. Pirulitro. Pirulitro! Tá certo. Quem que foi o Charles? Olha só, Solange. Ah, tá bom, eu não vou falar. Ele escreveu e todo mundo aqui leu, esse foi o pior. Pois é, ele que sabe, esse cínico. Cínico o caramba! Que não é casa de família não, aqui é pânico. Por que ele vai lá pra trás? Que não é casa de família não, aqui é pânico. Por que eu ficar falando isso, que as famílias ficam falando isso, mas que a capacidade não vai sofrer até pra mim, principalmente no bagagem da laranja que você vai pra Godinho, meu Deus do céu. Ô bicha muda! A primeira coisa que você olha num homem é... Você olha a bunda! Quando eu perguntar você pode ficar quieta, porque você fala... Não, não, eu quero... Não, não, não! Senta, cão, senta! Eu quero que você fale bunda! Isso, abaixo, tá bom! Ah, infelizmente acabou! Ah, quem vai sentir saudade daqui? Êêêê! Semana que vem voltamos com muito mais e aguardem! Lá, 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 lá!